Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu me coloco perante neste momento, pedindo a tua misericórdia sobre mim, que apenas sou um vaso e é um vaso que eu quero ser, Pai, para que o Senhor possa me usar, seja qual for o serviço que o Senhor tiver, eu apenas sou um vaso, um soldado, e sou ao seu dispor, Pai, mas jamais quero ficar de braços cruzados, enquanto muitos estão a lutar, a pelejar, nos ajude a trabalhar para teu reino, eu sei que o Senhor abrirá porta para este ministério, eu sei que algo grande virá acontecer, eu sei que nós vamos batizar almas para teu reino, eu sei que haverá um vivamento nessa igreja, nessa cidade, por isso, Pai, eu peço nesta noite que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo possa nos usar, e que a palavra possa entrar no coração de cada irmão que está na igreja, outros talvez estão a nos escutar, e outros talvez irão nos escutar, que cada um presente e futuro, possa ser impactado com essa mensagem, é o que te pedimos, que o Senhor toma conta, em nome de Jesus Cristo, neste momento, amém. Amém, irmãos, vamos pegar nossas bíblias, abrindo o livro de Atos 2, nós falamos semana passada, sobre o avivamento pentecostal, e nós vamos continuar, o avivamento pentecostal, mas, porém, hoje é de volta ao avivamento pentecostal, tido a mensagem, mas tudo dentro do assunto, vamos ler Atos 2, né? Eu não sei, todos têm a mensagem, o jubileu da Rua Azusa, né? Eu distribuí, né? Distribuí, né? Além do jubileu da Rua Azusa, nós temos esse livreto, que é a história do avivamento da Rua Azusa, todos deveriam ler, Também temos o avivamento do País de Gales, de Evo Robert, Azusa e Frank, deve-se ler, também na internet tem uma hora e pouco, falando sobre o Evo Robert, é importante, porque esses dois avivamentos, começou primeiro, este avivamento do País de Gales, eu creio que foi em 2002, 2003, né? Em 1902, 93, e o avivamento da Rua Azusa, em 1906, que saiu o avivamento da Rua Azusa, na unção do avivamento de Gales. Esses dois avivamentos, teve os outros avivamentos, mas esses foram os maiores. Cumprindo o seu dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, vendo o céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu-se toda a casa que estava assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, e estava confuso, porque cada um os ouvia falar da sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galideus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um nas nossas próprias línguas, em que somos nascidos? Partos, epimeiros, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Carbodócia, Capadócia, ponto e Ásia, Efrigília, Panifília, Egito e parte da Líbia, junto ao Serídio e os frasteiros romanos, tanto os judeus como prosélitos, crentes e árvores, todos os temos ouvido em nossa própria língua, falar das grandezas, das grandezas de Deus, e todos maravilhavam e estavam suspensos, dizendo para os outros, que quer dizer isto. E o Senhor Jesus, abençoe, eleitor, sua palavra. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. O outro passado foi uma bênção, eu não fiz corte, eu não cortei a pregação, mas vou cortar. É algo importante que o Mombrana fala, irmãos? Ele diz assim na mensagem de experiência pessoal com Deus? Então você tem que fazer a mesma coisa que eles fizeram no dia de Pentecoste. Você tem que ter a mesma experiência. Você tem que ter a mesma coisa que eles tiveram. Deus nunca muda seu programa. Ele jamais muda as suas maneiras. Ele apenas faz a mesma coisa o tempo todo. A maneira pela qual ele estabelece seu programa, você deve seguir isto à risca todas as vezes. Tem que ser a mesma coisa. E se você fizer a mesma coisa, os mesmos resultados virão. Amém? Isto é correto. Os mesmos resultados virão. Bom, eu não sei se eu deixei a mensagem lá. Algo importante ele dizendo, mas eu vou dizer, porque eu sei o que... Ele diz assim, pena que eu deixei em casa. Tem coisa que é tão importante que eu gosto de ler que o Mombrana as suas palavras. Mas ele diz assim, irmãos. Vamos ver se está aqui. Eu creio que está aqui. assim, aqui. Então, você vê aqui, olha aqui. Temos visto sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. e agradeço a Deus por toda a manifestação do Espírito Santo. Agradeço a Deus por cada pessoa que fala em língua. Agradeço a Deus por cada pessoa que interpreta. Agradeço cada dom de cura. cada profecia, tudo o que Deus tem feito, cada pastor, cada evangelista, cada membro do seu corpo. Agradeço a Deus por isso. Vamos acrescentar coisas aqui. Agradeço pelos eventos, pelos companheirismos, agradeço pelos encontros, agradeço pelo retiro, agradeço pelo ajuntamento, agradeço pelos tocadores, agradeço pelo coral, agradeço por tudo que isso é bom na igreja, é bom, né? Tudo isso é bom. Mas o que precisamos hoje não é dessas coisas. Está entendendo? Isso não é o final da lança. O que nós precisamos hoje é de uma rededicação. de um ajuntamento de um retorno ao antigo caminho. Irmãos, o que nós vemos hoje de massa de crentes fracassados, frios, eu digo isso dentro da mensagem, espera eu falar de denominação não, não falo denominação não. Eu vou dizer para vocês, o povo da mensagem está perdendo para a denominação. Chegou a esse ponto de perder para a denominação em santidade, em amor, em compaixão e em muitas coisas. Eu estava dizendo hoje para a irmã Suziane, dando testemunho do professor do Felipe, que é um jovenzinho da Cristã do Brasil. Ele vai casar em 20 anos, dois anos namorando. E eu posso dizer que ele é um cristão, tem as indiferenças com a Cristã do Brasil, com as suas doutrinas, mas ele é um cristão e o pai dele é um cristão. E ele dizia assim, uns irmãos ligaram e disseram, nós podemos fazer uma oração na sua casa? Claro, irmão, pode vir. Foram três irmãos, fizeram curto de oração e depois do curto de oração pegou a chave e disse, ó, esse carro está com os quatro pneus novos, revisado, documentado, ele não paga uma IPVA e o tanque está cheio. Deus mandou te entregar isso aqui para você. É de vocês. Ele está lá com o carrinho, feliz da vida. Nós, Malemá, conseguimos dar um paletó para alguém. Entendeu? Isso aqui é uma das coisas. Entendendo? Então, eu estou dizendo nós, nós vivemos numa era, irmãos, que as pessoas se conformaram em dizer, eu creio na mensagem. Foi a maior cartada que Satanás deu nos crentes nessa última era, foi dizer, eu creio na mensagem e acabou-se, não tem mais nada. a gente fica triste que quando a gente sai e vai para perto de outros crentes, você escuta piada suja, palavreados que não se deve falar em palavras de crente, você vê crentes, olha, não dá para dizer, eu quero, eu quero dizer assim, eu conheço cristão, a gente tem que dizer assim, eu conheço pessoas que são cristão, é verdadeiro. Senão, a gente vai ficar, vai lá nos ovos fritos, aquele homem sabia que a esposa dele era cristã. A gente tem que dizer, eu conheço pessoas que são cristã, eu conheço pessoas que oram. A gente colocou no grupo de oração, pediu para pastores orarem, para o Mão Daniel, para a irmã, oramos, a oração do justo pode muito seus efeitos. A gente tem que compartilhar as nossas necessidades. Vocês querem ver esse banco cheio de filhos de Deus? Ora, irmão, não dê só para me orar, não. Ora? Vocês querem ver nós ganhar alma? Ora sim, o senhor, taca fogo do pastor, dê inspiração para ele. hoje um pastor lá da Bahia me ligou, não terminou uma conversa, que a bateria acabou, mas já me deu um feedback, é isso aí, eu estava fazendo errado. Depois mandou mensagem, falou assim, que se eu tiver tempo, se eu me ligue, e Deus me deu uma inspiração aqui para te falar algo. É assim que a coisa acontece, estamos orando, o senhor, dá-nos inspiração, o senhor, nos mostra o caminho, nos mostra como pescar, que na questão não é só tacar a vara no rio, não é só colocar uma isca que não vai pegar o peixe, eu quero a vara correta, a linha correta, e a isca correta para lançar e pescar. E como pescar? Mas vocês querem o avivamento? Nessa igreja? Vocês querem se alegrar? Ora, irmão, tem que orar. Todo avivamento houve oração. O avivamento de Gales teve oração. Eu não me falo a memória quantos anos que Evan Hobbs sendo ainda adolescente, ele orava por um avivamento em seu país de Gales, que ele não sabia que era ele e ia ser a ponta da lança que Deus ia usar. Mas ele orou por muitos anos para que acontecesse e Deus usou ele. Nós temos que orar, mas não ora. tem que ser que nem o pastor César. Vocês vão ver eu compartilhar vídeo do pastor César no grupo? Pelo amor de Deus, assiste. Pelo amor de Deus. E eu só vou saber se vocês assistiram se vocês mandam um joinha assim. Se não eu olho, assim ninguém vê nada. Mas tem que ver. Pastor César falando assim, vamos ser sinceros? Ninguém está orando. Ninguém está lendo. e é verdade. Porque quando nós temos oração, quando nós temos leitura, algo começa a avivar dentro do nosso coração e nós ficamos avivado. Sabe? Avivado. Fica algo dentro de nós que está precisando avivar. Está faltando mais oração, mais ainda, mais ainda, mais ainda, mais leitura. alto ao ponto que vai ficar assim, gente, vamos para a igreja? Vizinho, vamos para a igreja? Família, vamos para a igreja? Vamos começar a convidar as pessoas. O pastor estava falando assim, olha, nós tivemos um encontro. O nosso bolo da mensagem foi tudo mal ensinado. Eu sempre disse para a Suzy, até eu fui mal ensinado. Eu preciso reaprender tudo. Então, eu estava no encontro e tinha ali que começar o culto das crianças e os pastores não convidam as pessoas para estar na igreja. Os jovens não convidam as pessoas para estar na igreja. Então, o encontro é só nosso. Então, ele saiu antes de começar o culto e ele trouxe 30 crianças para a escola dominical. Só 30. É claro, ele, ele usou só a técnica, mas ele colocou 30 pessoas, 30 crianças na escola dominical. Ele pegou, chamou um grupinho de crianças e assim, ó, vai ter salgadinho ali na igreja. Vai ter um docinho ali na igreja. Vocês querem ir lá? É depois da escolinha. Assiste a escolinha, come, pode ir embora. E pode mesmo? Pode. E chamaram um, chamaram o outro, os pais primitivos, 30. Tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter uma isca. Entendeu? Ele estava me ensinando outras coisas, outras coisas. Eu falei assim, é isso, eu estava fazendo tudo errado. Vou fazer um programa para vocês. Onde que o Mamborano pregava? Vocês sabem onde o Mamborano pregava? Pregava nas denominações. E é ali que ele ganhava almas. E nós fomos aprendendo o quê? A repudiar as denominações. Entendeu? Eu nunca quis me envolver, nunca quis. O convite que eu tive para estar no encontro da denominação, que houve umas pessoas aí tudo felizes. Vai estar lá, vai estar lá, é, eu vou estar lá, eu vou estar lá. E tivemos em, está em Pastor Eliseu e eu pedi desculpa para eles e tal. Mas numa dessa, a gente prega e um sentar lá, opa, esse alimento é diferente. Opa, nunca escutei isso. De repente, entra uma pessoa aqui que escutou lá. É de várias formas, irmão. A gente fez muito evangelismo, mas sem resultado. Por quê? A isca é errada, o anzol é errado, o rio é errado. Mas eu quero que você entenda, preste atenção aqui, ó, com tudo isso que é bom, a cura é bom, os encontros são bons, tudo isso é bom, mas o que precisamos hoje é de uma rendição, de um ajuntamento, de um retorno ao antigo caminho. Irmão, se não fizermos em outros 50 anos, ele não vai ficar esperando tanto tempo. Deus está nos esperando a nosso esforço. Deus está esperando nós se ajuntar para orar, para buscar. Deus está esperando que eu, na minha casa, ponha o rosto no chão e clame para o avivamento. Que o Monte Tiago, às vezes, clame o rosto no chão e clame para o avivamento. E o irmão suziano, e a irmã, o irmão, cada irmão, Deus está esperando nós se mover. Se a oração do justo pode muito a seus efeitos e trouxe a cura, o milagre para o irmão Daniel, trouxe a cura, o milagre da irmã, da mãe da irmã, da irmã Luciana. Deus trará a cura, a libertação, pastor Muniz. Vamos acrescentar no pedido de oração. Deus me curou. Se a oração, eu comuniquei a minha necessidade com os santos, os santos oraram, Deus me curou. E Deus pode trazer um avivamento que é muito maior do que essa cura. Está entendendo? É muito maior. Nós não podemos aceitar o nosso estado, senão nós vamos ficando caco do deserto, vamos ficando mais travados, mais travados. Então nós temos que dizer, Senhor, ajuda nós. Senhor, não me conformo. Senhor, nós precisamos, reivindicamos o nosso direito. Nós queremos um avivamento. Senhor, eu quero o avivamento da minha alma. Eu quero o avivamento da minha igreja. Eu quero que algo aconteça. Eu não sei como que eu vou fazer, Senhor, mas estou aqui. Usa-me. Porque os irmãos do cenário, eles também não sabiam como fazer. Mas eles obedeceram. Ficar em Jerusalém que é do alto revestido de poder. Eles estavam ali, todos em um acordo. Está entendendo? Olha, veja bem, todos em um acordo. Eu não sei, eu disse, talvez podia ser 200. E foi para o cenáculo. Talvez foi mil. Mas quem sabe no terceiro dia um já desistiu. A Bíblia não fala. É eu, o Mão Branco, fazer essa uma parte. Se, quem sabe na outra semana não aconteceu nada. Quem sabe não aconteceu nada. de repente um viu o maior indo, quem foi embora. Quem sabe que ficou 120. Mas o que ficaram em um acordo, o que oraram juntamente em um só pensamento, para que do alto revestido de poder, é isso que nós temos que fazer, Senhor. Eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder. Minha língua está travada, eu não convido nem meu vizinho, nem minha vizinha. Eu não falo de Jesus, eu não falo, eu não convido as pessoas, Senhor, me ajuda, Senhor. eu sou um vaso, o Senhor deve, o Samaritano inteirinho, uma só, uma só, uma só. Ela foi, rompeu as barreiras, e eles vieram e pressionaram Jesus para ficar com eles, para falar do amor. Jesus ficou com mais dois gente Samaritano, com Samaritanos, Samaria. E eles puderam dizer, agora nós não cremos, por quê? Por só palavra, nós cremos porque nós contemplamos nos próprios olhos, nós vimos. Ele diz que nós precisamos, um avivamento. Falar do avivamento da mulher Samaritana, da mulher do poço. Que avivamento? Porque a mulher era travadinha, estava até encurvadinha, né? Ia lá assim, no poço, né? Ia, ia para o poço assim, com medo e tal. Quem sabe, é, os cultos que ela fazia em casa, que ela fazia culto de oração, eu tenho certeza. Talvez assim, Senhor, não sou digno, Senhor, Senhor, mas eu te amo, Senhor, Senhor, me ajude, Senhor. Por quê? Porque Jesus foi só para ela, irmão. E Jesus só vai para alguém que sai da curva, que sai da curva. Jesus não vai para folgado, não vai para preguiçoso, que fica na cama, Jesus não vai para quem fica só no celular, reclamando, murmurando, Jesus vai para quem, Senhor, me ajude. Eu creio que aquela mulher, ela tinha culto de oração, na casinha dela. Senhor, porque ela disse assim, para Jesus, Senhor, não sei, eles falam que tem que adorar em Jerusalém, ou tem que ser nesse monte, ou em Jerusalém, entendeu? E ela não podia nem estar ali, não podia nem estar lá em Jerusalém, mas ela estava, no, na casa dela, adorando, servindo a Deus. por isso que Jesus foi ali para ela, só para ela. Aí Jesus falou para ela assim, ah, mulher, a hora vem, que os verdadeiros adoradores, verdadeiro adorador, não é quem está lá em Jerusalém, não é quem está nesse monte, não. Eles nem bater carteira, apenas, não é quem está no encontro, não é quem está em retiro, não é quem está nisso e aquilo, não. Os verdadeiros adoradores, adoraram o Pai em espírito, e em verdade. Está lá no seu quarto, está lá na sua casa, está lá lavando louça, você está dizendo, Senhor, me ajude, Senhor. Ajuda, Senhor. A igreja é minha vida. Minha casa é bom, meu trabalho é bom, mas minha igreja é melhor. Eu sem igreja, eu não sei o que eu sou. Imagina você sentar na igreja. Não tem o que acontecer, irmão. A igreja onde nós adoramos a Deus, a igreja onde nós ouvimos a palavra, a igreja onde algo vai acontecer, eles foram para o cenário, porque sabiam que algo ia acontecer, algo ia acontecer. A promessa é, ficar aqui até do alto, revestido de poder, então eu vou ficar aqui. Então o 120 que permaneceu ali, de repente, veio um vento, veio mente pentoso, e cobriu, encheu a casa inteira, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, todos estavam no mesmo pensamento. Ele não vai ficar esperando o tempo todo, mas se pudéssemos ficar mais 10 anos, o que será? E se não nos unirmos rapidamente, e voltarmos rapidamente, as velhas linhas de corte? Voltem ao reavivamento pentecostal, da moda antiga, da rua Azusa, temos que tê-lo! Então aí, nós encaixamos isso aqui, você precisa, que eu li antes, você precisa fazer a mesma coisa, que fizer no dia do pentecoste, nós precisamos, senão nós vamos ser crente e igrejeiro, entendeu? Nós vamos ser crente e igrejeiro, nós vamos ser sem vida, obviamente de gases, eu não me recordo, não sei se o Tiago vai recordar, começou com o Evan Roberts, mas anteriormente, já tinha um grupinho de oração, de irmãos, né? Orando, um grupinho de jovens orando, vamos ver quem sabe eu, eu consigo? Existia um grupinho de irmãos orando, juntamente com eles orando, e o resultado então veio, não vou conseguir achar, então, você tem que ter a mesma experiência, você tem que ter a mesma coisa que eles tiveram, Deus nunca muda seu programa, Deus não muda, Deus quer isso, e olha, o que eu tenho de mensagem, do Mombrana, falando sobre revivamento, revivamento, revivar o que nós já temos, reviva o seu louvor, reviva o seu glória a Deus, reviva a leitura da palavra, a leitura da mensagem, reviva, escutam a pregação, eu vou mandar link para vocês, de pregação abençoada, eu acho que as vezes que nós precisamos, é ser escoachado mesmo, pastor Célia fala mesmo, pastor Célia rasga o verbo mesmo, que a vez nós ficamos, formais, nós ficamos tudo assim, acomodados, acomodados, eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho, e não tem coisa nenhuma, então nós precisamos ouvir, ver aquele sermão, daqueles pais antigos, que dava aquele sermão, de arrancar a coro da gente, e a gente sair dali endireitado, mas nós precisamos, ouvir mais a palavra de Deus, nós precisamos ouvir, bons pregadores, que está escasso, escasso, dentro da mensagem está escasso, está escasso, bons pregadores, bons pregadores, que tira-se do banco, tira-se do sofá, tira-se do celular, tira-se da sua cama, que faz você, não, eu preciso disso, eu preciso disso, porque quanto mais de Deus eu tiver, menos problema eu vou ter, porque eu preciso sair de cena, a gente está muito de nós mesmo, mensagem maravilhosa, por quê? Mensagem maravilhosa, todos os dias da minha vida, mas eu quero ler isso aqui, não tem pressa, que nós podemos pregar o próximo culto, o profeta fala de quaresma, encontramos aqui recentemente, passando por um tempo, todos os dias da minha vida, 28, recentemente passando por um tempo, chamado tempo de quaresma, o homem quer se tornar realmente religioso, durante a quaresma, por quarenta e seis dias, ele se privará de seus cigarros, ou qualquer coisa, eu concordo, com ele, que temos que fazer privações, está tudo bem, durante quarenta e seis dias, privará de algo que ele goste, poste, quaresma é isso, tem gente que diz assim, ah, não estou bebendo Coca-Cola, eu estou privando, durante a quaresma, outros não comem carne, outros não fumam, outros não bebem, ele vai resmungar, e se alvoroçar, esperar que os quarenta e seis dias, passem rápido, esses quarenta e seis dias, ah, não vejo a hora, não vejo a hora, poder fumar um cigarrinho, não vejo a hora, beber refrigerante, não vejo a hora, de fazer isso, ele quer que isso acabe, porque ele está cansado, de ficar sem fumar, ou sem beber, ou sem outra coisa, que ele sacrificou, é quaresma, ele não pode fazê-lo, a menos que ele, assuma o papel de hipócrita, para a sua igreja, fica mentindo, e por escondida, ele está fumando, comendo, ele tem que guardar, essa quaresma, então na segunda-feira, depois do domingo, de páscoa, ele se permite, todo tipo, de extravagância, depois disso, depois que acaba, aí vai sair correndo, para a cachaça, o tabaco, para a bebida, seja o que for, que ele se prevê, isso mesmo, porque, é a natureza, que está nele, ele vai, comprar, para si, uma caixa, cheia de massa, de cigarro, ele realmente, desejará, que passe, essa hora da meia-noite, para que ele possa, pular, e pegar um cigarro, ou uma bebida, ou algo assim, é assim, é assim, ele parece estar, arrependido, por alguns dias, porque, ele realmente, deu grande importância, a isso, e eu, e eu, o acompanharia, durante 46 dias, mas depois de 46 dias, ele se afasta de mim, agora aqui, eu creio, que a vida cristã, é um sacrifício, contínuo, contínuo, aquele que vier, após a mim, renuncie, a si mesmo, todos os dias, todos os dias, nós renunciamos, a nós mesmo, não é 46 dias, mas é todos os dias, tome a sua cruz, e siga-me, disse Jesus, não apenas 46 dias, a vida cristã, é uma quaresma, contínua, oh, como o cristão, gosta de fazer isso, ele não faz isso, como de, má vontade, resmungando, reclamando, não, 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 nós não lemos a Bíblia, nós não deixamos de, ver coisa errada, nós não, 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 não deixamos o mundo, ah, dizemos, ah, que vontade, ah, se eu pudesse, ah, se eu pudesse, por isso que eu digo, a experiência pentecostal, arranca tudo, o desejo do pecado, a Bíblia diz que o Espírito Santo, arranca o desejo do pecado, é ele que tira, se há um desejo de pecado, há um desejo de coisa errada, há um desejo de aquilo, é falta do Espírito Santo, uma mulher fala, se a mulher corta o cabelo, porque ela não tem o Espírito Santo, tem o novo nascimento, agora, tem o novo nascimento, tem o Espírito Santo, nunca na vida, ela vai querer cortar o cabelo, nunca na vida, vai querer passar maquiagem, nunca na vida, vai querer andar indecente, o homem também, isso é falta de uma experiência com Deus, aí quando nós vemos jovens se afastando, moços se afastando, pastores se afastando, pessoas se afastando, porque eles viviam no aquareto, com nenhum mundo vivendo, desejando as coisas do mundo, mas não pode, mas ele queria, ela queria, e de repente, explode, você fala assim, meu Deus do céu, como pode? É claro, nunca teve uma experiência com Deus, eu digo para a irmã Suzena, agora está feliz, eu fico com dó, coitadinha, ficou 10, 20 anos na igreja, sofrendo, querendo, numa quareza forçada, o homem ficou, uma quareza forçada, agora está livre, livre, e há que muitos dizem, ah, eu agora estou sendo abençoado, agora eu sou feliz, é claro, que está feliz, é a natureza, o cão volta ao vômito, o urubu vai para a carniça, é a natureza irmão, ah, mas eu preciso, minha natureza mudada, você precisa nascer de novo, o novo nascimento, vai tirar todo o desejo do pecado, todo, 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 o profeta diz aqui, nós pegamos no passado, quando uma mulher corta o cabelo, porque ela não tem o novo nascimento, quando nós temos desejo de coisas erradas, nós não temos o novo nascimento, então nós vemos uma massa de crentes, sem nascer de novo, e o novo nascimento é um processo, e parece que não se prega sobre o novo nascimento, se prega, não, tudo bem, você crê, você é eleito, é eleito, é eleito, mas que eleito é esse, que não tem o novo nascimento, e ainda tem ódio, que ainda tem desejo, que tem de gente que corta o cabelo, e tem gente que pinta o rosto, que tem, meu Deus do céu, nós ficamos atados, vai falar de dominação? De jeito nenhum, esse encontro deveria ser pregar sobre o novo nascimento, todos passaram, novo nascimento, reavivamento, nascer de novo, mensagem nascer de novo, agora, é isso que acontece, é isso que nós precisamos, o crente, ele faz isso com o sentimento de amor por Deus, ele está feliz por fazê-lo, é uma alegria servir ao Senhor Jesus, é uma alegria, irmãos, eu estava falando para a irmã Suziane, eu estava vendo a igreja do pastor lá de, que teve, pastor Orides, uma igreja pequenininha, metade dessa, lotadinha, dois, três ventiladores, calor, aquele povo tudo ali, se abanando, você vê pessoas simples, cantor simples, pregador simples, mas estava tudo ali, entendeu? Porque é momento de adorar a Deus, estava tudo ali, tudo esmagadinho, juntinho ali, entendeu? Eles não estavam preocupados com o teto, não estavam preocupados com o calor, não estavam preocupados com os bancos, não estavam preocupados se o cantor é um bom cantor, se o pregador é um bom pregador ou não é, isso não faz diferença irmão, é eu que faço a diferença, é você que faz a diferença no banco, é vocês, é nós que fazemos a diferença, eu já vi líder de cântico dos bons, se matar para cantar, animar o povo, e o povo de braço cruzado, eu já vi pregadores, bons pregadores, que pula dessa altura, e você vê membro assim, braço cruzado, a culpa não é do pastor, a culpa não é do líder de cântico, a culpa é nossa, nós somos parte do culto, pessoas sem atmosfera, pessoas sem expectativa, pessoas sem oração para a igreja, eu não importo quem vai estar na igreja, por isso que o João Bruno diz assim ó, na mensagem, sem presente, Águia da Rocha, não importa se o povo é barulhento, não importa se o povo é resmungão, não importa se o pastor prega demorado, não importa, eu estou indo, porque eu tenho um compromisso com Deus, é uma questão de amor, você está entendendo? é uma questão de amor, é uma questão de amor, por quê? é uma questão de amor, é uma questão de amor, é uma questão de experiência, é uma alegria servir o Senhor, é uma alegria sacrificar, não, é sacrifício, não tem problema, eu lembro que nós era moço, 15, 16, 7 anos, nós íamos debaixo de chuva, nós chegávamos todos molhados na igreja, de bicicleta, sujo, roupa suja, mas nós era esperto, nós já levávamos um par de roupas na sacolinha, chegava ali, o diálogo já tinha um monte de toalha, os irmãos, já se secavam, já trocavam de roupa, só o sapato que é ensopado, mas não tinha problema, nós estávamos tudo felizes, não sei se eles chegaram a viver um pouco dessa época, mas nós estávamos tudo felizes, aquele pai de família, ninguém tinha carro, irmão, quem tinha carro era o pastor, mas um ou dois, uma igreja de 400, você via aqueles irmãos, aqueles irmãos que tinha cargueira, os irmãos que cobravam bicicleta cargueira, para carregar os filhos na frente e a esposa atrás, dois filhos na cargueira na frente e a esposa atrás, e as vezes a esposa com outra bicicleta, era assim, e era uma alegria, quem ia de ônibus, pegava dois, três ônibus, cidade grande, vocês sabem, já moram em cidade grande, você pega um ônibus, vai lá naquele terminal e fica lá duas horas, não duas horas, uns 40 minutos, aí daquele terminal você vai para outro terminal, e fica umas 40 minutos, aí você pega um ônibus para ir para sua casa, a maioria das vezes, você pega um ônibus para o terminal, outro para o terminal, três ônibus, mais ou menos, aí você ia gastar umas duas horas e meia para chegar em casa, cidade grande assim, mas o povo resmungava, não resmungava, era uma alegria, era um prazer estar na igreja, não é, é uma alegria sacrificar, é uma alegria adorar a Deus, uma alegria ser chamado de fanático pelo reino de Deus, meu apelido era caos social, eu não estava nem aí, só usava caos social, me chamava de caos social, aleluia, no motocicleto eu não era pastor, me chamava de pastor, eu falava, graças a Deus, não tem problema, crentinho, crentona, saiu da, cabelo, né, de, o Mombrando fala que chamava, os irmãos tinham um pneu na, nas costas, na cabeça aqui, que eles enrolavam, não tem problema, pode chamar de fanático, é uma alegria tomar, uma posição pelo certo, e sair do errado, é uma alegria louvá-lo, é uma alegria obter-se das coisas do mundo, se tem alguém que dói, em obter, ah, eu queria estar no mundo, então vai estourar, cedo ou mais tarde vai estourar, por isso tem que buscar, quanto mais cedo, um avivamento, uma experiência com Deus, eu vou falar com o Job, sobre isso aí, no encontro, quanto mais cedo, você tem uma experiência com Deus, você se blinda do mundo, quanto mais cedo, aqui, Evan Robert, aqui, quer ver, eu creio que ele tinha nove anos, ele se converteu aos treze anos, treze anos, e Deus começou a usar ele com dezenove anos, a história é bonita, aleluia, é uma alegria inovável, quanto mais cedo o jovem puder ter uma experiência com Deus, mais se brindará da prostituição, mais se brindará das imundícias da carne, das pornografias, do mundo, e vai olhar, não vai, nada vai atrair, quanto mais cedo, mais livre, é uma alegria inovável, é uma alegria, o ser humano, e está no coração dele, é uma quaresma perfeita, é quaresma perfeita, quaresma o tempo todo, o Espírito de Deus, entre você, e muda o seu desejo, é isso que nós precisamos, Senhor, muda-me, aí tem que ser sincero na oração, pedir para Deus, muda-me Senhor, muda-me Senhor, transforma-me Senhor, dá-nos um avivamento, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento do País de Gado, o avivamento Pentecostal, é esse que eu preciso, e nós vamos orando, vamos orando, e você ora lá, eu oro cá, ele ora lá na casa dele, vai orando, e Deus vai olhando do céu, e fala assim, você está orando para o avivamento, é, irmão Cresce, você está orando para o avivamento, é, irmão Tiago, é, irmã, ah, vocês estão orando, né, agora sim, é agora que eu vou entrar em cena, porque o Mombrenha fala, que quando, Israel, oraram, por um libertador, aí Deus entrou em cena, mais de 420 anos, irmão, Deus só não mandou um libertador, porque eles não oravam, olha que absurdo, nós precisamos de orar, nós precisamos, nós precisamos de esforçar, Pentecoste não é a dominação, não é a organização, é uma experiência com Deus, que homens e mulheres recebem, metodista, batista, preteriano, e todos podem receber essa experiência, quando ouvem a palavra, e decidem, agir, de acordo com ela, então não é barulho, não é dizer, eu creio, não é, o Mombrenha diz assim, que tem tantos crentes morrendo nos bancos da igreja, porque ouve a palavra, e diz, eu creio, mensagem por quê? Eu creio, mas não obedece, eu creio, mas não obedece, eu creio, mas não obedece, é a massa de crente, dessa última era, que nós estamos vivendo, eu falo isso, sem medo de errar, 90% dos crentes da mensagem, diz assim, eu creio, eu creio, é a verdade, mas não obedeço, o Mombrenha fala assim, aqui, eu vou ler, as pessoas sentam-se na igreja, ouvem a mensagem de Deus, página 14, experiência pessoal com Deus, ouvem a mensagem de Deus, creio nela, mas não aceita, não, 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 essa roupa vou jogar, não, ah, irmão, tem que usar roupa assim, assim, é verdade, mas chega lá em casa, não, fica aí, ah, irmão, eu lembro, quando passou, eu pregava sobre televisão, o irmão jogava televisão fora, vendia televisão fora, eu lembro de irmão, doar televisão para a igreja, para o monitor, que na época, passava, não tinha filmagem, na internet, mas passava, algumas coisas lá na televisão, ah, isso, VHS, doar, entendeu, eu conversei com o jovem, uma vez aqui em Neves, quando ele se converteu, ele era macumbeiro, ele era de roqueiro, ele era, era tudo que não prestava, as roupas dele eram caveiras, roupa preta, ele falou assim, quando se converteu, ele pegou todas as roupas deles, todas, todas, que era porcaria, que eu gostei nenhuma, e queimou todas, ah, vou ficar sem nenhum, vou ficar sem nenhum, só com a roupa do corpo, quando foi a tarde, uma tia dele, eu não sei da história, se a gente sabia que ela se converteu, mas mesmo dia, trouxe um monte de roupa de crente para ele, nós temos crente sobrenatural, irmão, não pode perder por a dominação, não, não quer ser melhor, não, porque nós temos mais luz, nós temos mais luz, irmão, o irmão ter fé, e pegar, compadecer o coração, e dar que, irmão, ficar de presente para vocês, o que é isso? As pessoas perderam o interesse, de ajudar, de abençoar as pessoas, só querem prejudicar, prejudicar, o interesse é o egocêntrico, só o meu interesse, o meu interesse, egocêntrico, a massa de crente, que viramos, viramos crente, narcisista, tudo nosso, a nós, nós precisamos ser mais caridosos, bondosos, nós precisamos abençoar as pessoas, nós precisamos fazer caridade, nós precisamos fazer, coisas boas para as pessoas, porque, é mandamento de Deus, está aqui na Bíblia, e Deus vai nos abençoar, Deus vai nos abençoar, nós temos que orar mais, de repente nós oramos mais, de repente você vai fazer assim, olha, estou indo aí, pastor, na sua casa, para nós orar, olha que beleza, não, Deus falou para nós, tem que orar na sua casa, então vamos orar, quando nós cientes de Deus, algo sobrenatural acontece, irmão, nós buscamos Deus, algo sobrenatural acontece, aí o profeta diz, mas não aceito, eu disse que creio, mas não aceito, ela diz bem agora, eu não creio que isso é correto, algumas delas vem, concorda com isso e diz, eu creio que isso é correto, mas não faz aquilo, o profeta diz, você morrerá, morrendo nos bancos da igreja, porque não aceitam remédio, não aceitam, vê o que isso faz, um pouquinho de, aí vai falar outras coisas aqui, não aceita, nós como cristão, nós como filhos de Deus, nós temos que dizer assim, isso é verdade, eu vou fazer isso aí, Zaqueu, Zaqueu, nem ia para a igreja, ele foi contra Jesus, como um crítico, ele se converte, ele mesmo fala assim, eu vou consertar minha vida agora, vou retribuir tantas vezes mais, para aqueles que eu lesei, agora, pessoas que nascem na igreja, a palavra vem, fala, 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 é, mas não obedece, precisa, é de um avivamento, é de oração profunda, oração profunda, é orar, é clamar, é reconhecer, eu preciso de ti senhor, eu preciso de ti, eu quero, esse poder, de Pentecoste, porque os irmãos, os irmãos da, da, do avivamento, do país de gás, clamou por isso, ah, eles receberam, a rua Azusa, clamaram por isso, receberam, e nós não vai receber? não vai ficar só, com esse quadro pintado? Que bonito, a rua Azusa, que bonito, o país de Gales, que bonito, três avivamentos, Pentecostal, Atos 2, país de Gales, a rua Azusa, que maravilha, eu contei a história aqui, do ano passado, naquela, naquela mulher, aquele país pobre, que mandou seu filho, estudar, ele estudou medicina, mas estudou outra coisa, e se formou, se tornou um grande homem, e ela não via, há muitos anos, aquele filho, aquele filho, mandava para ela, dizendo ela, cartão postal, e umas escritas lindas, e aquela mulher, passando fome, necessidade, virou uma pedinte, vivia, de, de, de doações, vivia de caridade, aí o pessoal, que ia fazer caridade, lá, foi questionar ela, pobrezinha, passando fome e tudo, fala assim, mas você tem um filho formado, e ele não te ajuda, não, eu não peço nada para ele, mas ele manda, umas duas, três cartas, por mês, para mim, ah é, podemos ver, essa carta, quando, ela pegou, pegar a carta, não era carta, na Índia, eles mandam, eles mandaram cheque, e o cheque, tem umas fotos bonitas, e ela achava, que aqui era cartão postal, era milhares, de dólares, era milhares, convertido em dólares, milhares, a mulher era rica, duas, três, por mês, o filho mandava, ela podia comprar, o que quiser, comprar o mercado inteiro, se ela quisesse, e ela passando fome ali, necessidade, pedindo, e ela nunca dizia nada, para o filho dela, para não incomodar o filho, e ela tinha ali, nas mãos, um cartão postal, o profeta diz, nós, a Bíblia, não é um cartão postal, ela tem valor, a mulher diz para ela, vai no banco, desconta, porque isso aqui, é valoroso, é milhares de dólares, que você tem aqui, vai acabar o seu problema, você vai renovar, sua casa, você vai comprar, tudo tipo, como você quer, vai trocar de roupa, pagar suas contas, tem valor, o problema, é que nós vivemos, de cartão postal, ruas usa, ruas usa, nós vivemos, cartão postal, provavelmente de gás, nós vivemos, cartão postal, Pentecoste, não descontamos, não descontamos, ah, que maravilha, os crentes, 120 no cenário, eles oraram, língua de fogo, existe até foto, ai que bonito, ai que bonito, ai que bonito, ai que bonito, a mensagem do Mombrando é bonita, a mensagem do Mombrando, não é só cartão postal, a Bíblia, não é só cartão postal, vai não ficar contando, história, história, que a Bíblia, ela é, real em minha vida, nós precisamos, que Ele é Deus, Deus em nossa vida, eu quero, a língua de fogo, comigo, eu quero, um logo de fogo, comigo, eu estou cansado, de ver, a foto do Mombrando, vocês tem que se cansar, olhar a foto do Mombrando, ai, é a foto do Mombrando, é a coluna de fogo do Mombrando, ai o Mombrando fez isso, o Mombrando fez aquilo, eu não quero mais, dizer o Mombrando fez isso, eu quero dizer, é em minha vida, é disso que nós precisamos, é disso que ponto da mensagem precisa, é em minha vida, é em nossa vida, irmão, eu quero Deus em minha vida, eu quero Espírito Santo em minha vida, capaz de mudar essa natureza torta minha, capaz de mudar esse comportamento meu, essa preguiça, eu quero que Deus, me entre dentro de mim, e que eu possa ser como João Batista, que eu possa ser como Elias, que eu possa ir dizer, pregar essa palavra, algo tem que acontecer, eu não estou conformado com o que eu estou, vocês estão conformados com isso? Eu não estou, eu não estou, você não pode ficar conformado, não pode, não estou, não estou, nós vivemos no tempo, nós precisamos de um avivamento, Senhor, manda um avivamento, manda um avivamento, tudo bem Senhor, o que aconteceu com o Mambrana? Foi bonito, mas só cartão postal não serve, Rua Azusa, é uma maravilha, eu chorei, creio que o Montilado também chorou, com a história do, Evan Robert, é maravilhoso, como o Senhor melhorava, eu não sou capaz de orar como ele orava, mas Senhor, se eu tiver pelo menos 10% que esse homem teve, se eu tiver pelo menos 10%, que o William Brana teve, para parar um pouco os celulares, para parar um pouco isso e aquilo, e entrar na presença de Deus, é isso que conta, entrar na presença de Deus, Senhor, não muda, Senhor, faça algo, eu quero o avivamento, não quero o avivamento da Rua Azusa não, eu não quero o avivamento do país de gado não, eu quero o avivamento de Neves Paulista, eu disse para o Senhor, eu não sei quantos anos de vida eu tenho, não tem, eu não sei, mas eu quero que todos os dias da minha vida, eu quero servir o Senhor com intensidade, intensidade, porque o meu trabalho, meu Deus do céu, que intensidade está esse meu trabalho, se eu trabalhar para mim, para o Senhor, com o trabalho para mim, o resultado virão, se o Senhor prover, que eu vivo da obra, não quero nunca mais olhar para o meu trabalho, é o conformismo irmão, nós não podemos nos conformar, não podemos, aí quando eles receberam o Espírito Santo, eles estavam tão com medo, lá no cenáculo, eles travaram as portas, a janela, eles estavam com medo, mas quando eles receberam o Espírito Santo, acabou, perderam o medo, eles rebentaram as portas, foram para a rua, não tinha medo, ou foram glorificar a Deus, então, o Espírito Santo está na terra, aproximadamente dois mil anos, e todos, todos os que quiserem, podem vir ser participantes dele, e todos que estão aprisionados, podem ficar livres, quando ouvem a palavra, agora, se você recusa ouvi-la, então, ela é silenciada, ela é silenciada, a pessoa não quer ouvir, não obedece, eu creio, mas não obedece, então, vai ser silenciada, ah, meu Deus, se Deus me der a direção, para trabalhar com os jovens, mostrar para eles, o que eles precisam, não é lutar com a força dele, é pegar o grande campeão, Davi, esse jovem, ele lutou com a força dele, acha, um magrelinho, um raquítico, franzizinho, e lutar com a força dele, o leão tinha comido ele, o urso tinha comido ele, o bolinha tinha derrotado ele, mas ele tinha um campeão dentro dele, é só não sair, é só não tirar o campeão dentro, é só não tirar o Espírito Santo, o Espírito Santo tem em mim, é eu só vencedor, eu serei humilde, pacífico, serei bondoso, serei generoso, o Espírito Santo em mim, não fará coisa errada, da nossa parte de mim, em nenhum momento, no meu serviço, no meu trabalho, onde eu estiver, eu quero o Espírito Santo em mim, é isso que eu tenho que orar, aí ele pôde pegar, não sei como que matou aquele urso, mas ele matou, eu não sei como que matou o leão, mas ele matou, eu sei como matou o Golias, foi bonita a derrota, com uma pedrinha, ele estava tranquilo, eu acho que se ele cuspisse na cara de, do gigante Golias, ele tinha matado afogado, mas aí tinha uma arma, ele usava a funda, os jovens entenderem, que você jamais, não só os jovens, mas todos nós, entender que nós jamais, venceremos uma guerra, uma batalha sozinhos, nós precisamos, desse Espírito Santo de Pentecostes, dentro de nós, acabou, acabou tudo, acabou tudo, acabou tudo, o diabo tem levado muitos crentes cativos, durante esse tempo, por exemplo, a frieza, o mundanismo, tem se infiltrado, despercebidamente, na igreja, agora poderíamos passar, para outro assunto, mas penso, como um de vocês, reunido, com a razão, pela qual estamos aqui hoje, é para celebrar, o avivamento, do Espírito Santo, a moda antiga, como costumavam ter, e ouvimos, nossos pais falarem, como, como os anjos, e ouvimos, os nossos pais, falarem, como os anjos, desciam, e cantavam, nas reuniões, e o poder, de Deus, tomava controle, e os santos, nasciam de novo, e grandes coisas, aconteciam, isso veio, de uma pregação, dos velhos tempos, rústica, muito positiva, que mata o pecado, e o velho tipo, matuto, talvez, homens, que não sabiam, no seu alfabeto, mas, conheciam Cristo, e tinha o batismo, do Espírito Santo, e é disso, que temos fome, hoje, é de um batismo, do Espírito Santo, a moda antiga, de um derramamento, das bênçãos, de Deus, de volta, a velha linha, outra vez, Salmo 77, que fez o seu ficar confortável, vão para a igreja, volta, volta o velho moinho do pecado, não conserta, não conserta, gente, o que é isso? O que é isso? Não consertar para tomar ceia? Como podem? Muitas vezes, permitimos o mundo, entrar disfarçadamente, já estão terminando, só esse parágrafo, esse é o problema, com nossas igrejas, hoje, nós baixamos, a guarda, crente baixar, a guarda, a gente sai por aí, escuta, pessoas contando, piada suja, e poxa, imitando, homossexual, crente imitando, homossexual, aí você olha assim, fica, não somos melhores, mais relaxados, não, nós temos que estar na altura maior, que é isso, irmão, nós queremos mais o Espírito Santo, não é que nós não temos o Espírito Santo, nós queremos mais, quando há um chamamento para receber o Espírito Santo, não é que você não tem, não, eu quero mais, eu quero um enchimento, eu quero um enchimento, mas chama a guarda, um pouquinho, e entrando furtivamente, aqui só um pouquinho neste lugar, aqui, e um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e quando menos se espera, a coisa toda está uma confusão, por isso, irmão, não pare de orar, nem que a sua oração seja amarrada, nem que a sua oração seja assim, marrenta, sonolenta, sonolenta, existe uma tática, sobre, você começa a fazer algo, que você não faz, todos os dias, você não tem costume, durante 60 dias, e depois de 60 dias, aquilo lá vai virar uma rotina na sua vida, ah, eu não gosto de fazer caminhada, caminha 60 dias forçado, depois de 60 dias, nunca mais você vai conseguir, parar de caminhar, parar de beber refrigerante, 60 dias, nunca mais você vai querer tomar refrigerante, parar de tomar açúcar, 60 dias, nunca mais você vai comer açúcar, eu tirei açúcar 90% da minha comida, tirei refrigerante, já dei até uma murchada, começa a fazer exercício físico, por 60 dias, nunca mais você vai parar de fazer exercício físico, por 60 dias, aquele, vira um hábito natural seu, você não consegue mais ficar sem aquilo lá, e contrapartida, comece a orar, comece a ler, marca horário, talvez você não pode, é, madrugada, mas você pode 5 horas, talvez você não pode 5 horas, mas você pode às 11 horas, mas com as 11, às 11 e 20 eu vou orar, talvez você pode orar das 5, às 5 e meia, mas faz algo, esse horário é de oração, eu lembro quando eu era professor, de Karate, e nós íamos fazer campeonato, e tinha um vereador, que ele era patrocinador dos campeonatos, então a gente ia lá e pedia para ele, eu preciso de tantos troféus, e lá vinha o rótulo dele, com o vereador apoiando, e nós dava os troféus para os alunos, eu lembro uma vez que eu cheguei na casa dele, e ele era budista, a empregada diz assim, ó, o vereador fulano, ele está em sua oração, após a sua oração, ele irá te atender, porque olha, nada podia romper a oração dele lá, então se você chegasse mais cedo, porque senão só na câmara do vereador, você encontra ele, então se você chegar mais cedo, tinha que esperar ele fazer a sua oração, é disso que nós precisamos, ter nossa rotina de oração, e marcar um papel bem grande, eu vou trabalhar seis horas, mas cinco, às cinco, cinco e meia, às cinco e quarenta, ou às cinco e cinquenta, eu vou orar, essa é a minha oração, e se esforça, esforça, dia após dia, dia após dia, de repente, é um hábito natural, é um hábito natural, ah, mas seis horas para comer, mas é claro, vocês não oram, tem gente que se espanta, em ver outros crentes orando para comer, na casa, ah, mas vocês comem tudo junto, sim, nós comemos na mesa, tudo junto, está tão desordenado, há certos lares, que o filho pega o prato, come lá no quarto, a mãe na cozinha, o pai na sala, tudo desordenado, ó, vocês comem tudo junto, sim, almoçamos tudo junto, hábitos, nós precisamos ter hábitos de oração, hábitos de leitura, todos nós precisamos, é um reavivamento novamente, e quando menos espera, a coisa toda está em confusão, mas eu rogo a Deus, que durante esse tempo de ajuntamento, a moda antiga, que estamos tendo aqui, que homens começam, que homens esqueçam todas as suas tradições, esqueçam, formalizam, esqueçam todas as coisas que te atrapalham, deixem todo o embaraço, e voltem a uma reunião, a moda antiga, onde as pessoas, nasçam de novo, tem que gritar mesmo, tem que dar amém, tem que chorar, precisamos nos esforçar, precisamos chamar a atenção de Deus, e nós não chamamos a atenção de Deus, braço cruzado, ah não, se eu for parar aqui, para contar a história do cego Bartimeu, que barulho esse homem fez, até o discípulo se sentiu incomodado, se for falar da mulher com fluxo de sangue, ó, é pode não ter feito barulho, mas a movimentação, que ela fez, para entrar, diante de Jesus, e tocar na orla dele, foi gigantesca, se nós falar, da mulher mexicana, do barulho que ela fez, para encontrar, o Mombrana, tinha só 200, o Mom Anderson, 200 segurança, ela era naniquinha, baixinha, a filha dela tinha morrido, às 9 horas da manhã, e o culto era noite, mas ela ouviu falar, que um dia anterior, um cego, tinha recebido, a sua vista, e ela disse, se um cego, pode receber a sua vista, Deus pode ressuscitar meu filho, e ela pegou aquela criança, com atestado de morte, nos braços, debaixo de chuva, das 9 da manhã, até a noite, e ela tinha que receber, um cartão de oração, mas ela não tinha, esse cartão de oração, e ela não quis saber, de cartão de oração, e ela falou assim, eu vou ter esse encontro, com ele, eu vou ter esse encontro, com Deus, eu vou me aproximar, de Deus, e ela rompeu, a história disse, que o segurança agarrava ela, ela entra debaixo, de uma perna de um, de um segurança, debaixo de outro, subia pela costa de outro, e ia, e ela fez um alvoroço, no culto do Mambrana, até que chegou até o Mambrana, então o Mambrana, teve que orar pela criança, e a criança ressuscitou, então é bom, não precisa se desesperar, não precisa se esforçar, chamar a atenção de Deus, tem que chamar a atenção de Deus, chamar a atenção de Deus, fica aí deprimido, fica aí deprimida, fica choramingando, não vai, não vai adentrar nada, tem que clamar a Deus, Deus, me ajude, Deus, aonde o Senhor está? O Senhor está me escutando, Senhor, eu preciso de Ti, no avivamento da minha alma, da transformação do meu lar, eu preciso de Ti, Senhor, e desespera, e chora, e grita mesmo, é assim que nós chamamos a atenção, de Deus, mas precisa fazer algo, ah, se fosse nós aqui, para mostrar, exemplo na Bíblia, ia longe irmão, ia longe, entendeu, ia longe, louvado seja o nome do Senhor, e volte a reuniões antiga, moda antiga, onde as pessoas nascem de novo, roga que Deus nos dê centenas de pessoas, cheia do Espírito Santo, no altar, orando profundamente a Deus, pelos pecadores, e assim por diante, que vem durante, esta reunião, maravilha, está bombrando, ah, nós queremos, almas, então, chora, Senhor, eu quero almas aqui, se eu não sou capaz, de trazer, você fala assim, Senhor, se eu não sou capaz, de convidar, Senhor, as pessoas baterem na igreja, o Senhor é capaz, de tocar no coração, das pessoas, eu sou nada, eu sou um verme, eu não consigo, mas o Senhor é capaz, Senhor, toque no coração, do teu filho, mas que eles estejam aqui, ore pelos pecadores, ore para que, os eleitos cheguem, ore para que, haja almas no altar, e nós precisamos, junto, 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 não é sozinho não, não deixa sozinho não, junto, 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 orando, Senhor, manda, manda o veamento, manda o veamento, eu quero ver, se essa pequena neves paulista, se esse pequeno tabernáculo, xalão, não pode virar, um avivamento, país de gado, não pode virar, um avivamento, a rua azul, eu creio, irmão, vocês tem que crer, eu creio, eu creio, a intenção, não é ser grande, nem se aparecer não, a intenção, é de, ele ser grande, e ele aparecer, nós não estamos mortos, não somos mortos, não estamos derrotados, louvado seja o nome do Senhor, Aleluia, vamos cantar um louvor, vamos agradecer a Deus primeiro, vamos cantar um louvor, Pai Celestial, damos graças ao Senhor, ó Pai, por essa mensagem, por esse despertar, em nossas almas, esse despertar, em buscar o Senhor, em ter o Espírito Santo, em nós, o que aconteceu em Pentecoste, foi bom, mas, ali apenas, é um cartão postal, na Rua Azul, é um cartão postal, o avivamento, país de gás, é um cartão postal, eu quero isso, em minha vida, eu não quero olhar, e admirar, eu quero em minha vida, o que aconteceu ali, eu quero que aconteça, nessa igreja, ó Pai, com esses irmãos, com essas crianças, com esses tocadores, com esses jovens, Senhor, que haja o avivamento, nessa cidade, Neves Paulista, e que esse tabernáculo, esse tabernáculo, possa ser a ponta da lança, para varrer essa cidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor pode fazer isso, ó Deus, eu creio nisso, de todo o meu coração, Pai amado, aleluia,